Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão, espero que todos estejam muito bem, mais um SBS número 9 Perguntas feitas por vocês, respondido por quem não tem gabarito nenhum Enquanto está vendo esse vídeo, já está aberta a nova rodada de perguntas, o link está aqui no primeiro comentário fixado Clique nele, mande sua pergunta para aparecer aqui no vídeo, não é para responder o comentário que coloquei É para clicar no link e para a comunidade do canal e deixar sua pergunta lá Ok? Então bora lá tentar responder e desvendar os mistérios de perguntas que vocês jogam aqui Não sei porque vocês mandam essas perguntas, porque vocês acreditam no que eu falo mesmo Bom, bora lá, vamos responder essas perguntas aqui Começando aqui com a pergunta do Victor Moreira, que teve bastante likezera, a galera gostou desta pergunta E ele está fazendo a pergunta aqui sobre aquele indivíduo, aquele cara que aparece com garpe logo no início da série Que sempre estava ao seu lado e parecia ser muito forte, inclusive foi ele que treinou Kobe e Realmeu Porém ele desapareceu, ele sumiu, ele queria saber o que foi feito com esse personagem Você deve estar falando do Bogard, lembra do Bogard? Curiosamente no mangá ele não foi nomeado somente no anime, se não me engano no episódio 68 mais ou menos Aparece o Bogard O Bogard esteve basicamente ao lado do garpe durante um bom tempo da série Ele é o braço direito do garpe Inclusive quando tem a batalha de Ed, ele aparece lá conversando com o Kong e o garpe ainda novo Então ele está com o garpe há muito tempo Basicamente ele é um espadachim e pode considerar ele aí o que Silver's Rayleigh foi para o Roger Ok? O Bogard é o braço direito do garpe E infelizmente ele não tem tanto espaço assim na tela por não ser um personagem de tanto destaque Mesmo o garpe que é bem importante para a trama tem pouquíssimo tempo de tela Mas ele ainda está ali, inclusive foi ele que treinou o Kobe e o Realmeu Mas ele é bem forte viu galera Então para ele estar do lado do garpe certamente ele tem um nível de força bem alto Do nível de Rayleigh? Não sei Aí fica um pouco a imaginação de cada um que está assistindo ali tentando interpretar se realmente ele é tão forte quanto o Rei das Trevas ChaosXP3 perguntou porque o Sandy consegue com o seu golpe fazer ele sair fogo da sua perna Se é alguma genética dos experimentos da Germa66 ou não E ele também está perguntando aqui sobre o Red Hawk Eu expliquei isso no episódio do anime, no review que eu fiz do episódio do anime Por isso para quem vê o mangá é até legal ver esses vídeos do anime Porque como eu revisito algumas coisas eu coloco informações inéditas Basicamente o que o Sandy faz é gerar atrito Ele gera atrito, ele gera muito calor Atualmente ele não precisa mais girar Mas antigamente ele girava a sua perna para aquecer e criar Hoje ele não precisa mais Isso é licença poética de One Piece Assim como o Red Hawk funciona da mesma forma Não tem nada de sangue do Ace, nada disso O Luffy apenas acelera ao máximo ali com o seu Gear 2 Para bombear bastante sangue aquecendo ali, evaporando E quando ele embui com o Haki o atrito do ar causa aquelas chamas Essa seria a explicação mais lógica para qualquer chama que aparece aí Com o Doflamingo, com o Luffy e com o Sandy Arthur182 Esteves, deve ser fã de Blink né Bom, ele perguntou se eu acho que a Kuina está viva Quem nunca acreditou na morte dela Eu também não acredito, porque eu não acredito Kaido pula de 10 mil metros de altura e não morre Tudo bem, é o Kaido Porém tem aquele carinha lá que estava com o Enel Eu não me recordo o nome dele agora Mas ele também pulou lá da Ilha do Céu Caiu lá numa ilha perto de Alabasta e sobreviveu E Kuina morreu por uma queda de escada Aham, sei, é igual Oda dizer Que esquece de desenhar as cicatrizes do Shugs Ele coloca uns detalhes de 30 anos atrás Para aparecer agora Um pequeno detalhe que tem ali na tela Como por exemplo quando revelou aquele terceiro copo de saque Quando estavam fazendo um brinde ali Na execução do Ace Apareceu um terceiro copinho de saque Só uma pontinha ali Indicando que o brinde dos irmãos Tinha uma terceira pessoa E foi ali a primeira alusão Sobre a primeira citação Que talvez existisse um terceiro irmão Que era o Sabor Aí ele vem falar que O personagem morre caindo de escada Esquece de colocar a cicatriz Engana que eu gosto Oda Eu acho que a Kuina está viva sim Eu não acredito de forma alguma Nesta morte dela De cair de uma escada E ela deve ser bem importante agora Para esse arco do One O Otto perguntou Se tem a possibilidade do Enel Entrar para o bando do Barba Negra Eu não consigo ver o Enel Se submetendo as ordens de alguém Lembre-se que ele tem complexo de Deus Ele acha que ele é uma divindade Ele pode fazer talvez uma aliança Mas entrar para o bando Se submeter as ordens do Barba Negra Eu não consigo ver o Enel Fazendo isso de forma alguma Inclusive o Enel Ele tem que voltar para a história Mas eu não consigo ver Como ele vai voltar para a história Eu não consigo achar uma brecha Para ele voltar Quem sabe Quando ele voltar da lua Ele cai ali em Wano Com um baita de um exército E acaba caindo na guerra também Mas eu não acho que ele Se submeteria as ordens Do Barba Negra O Kaique Silva perguntou aqui Acho que muita gente tem esta dúvida Pouco se fala do Kong Em One Piece Só vimos quando ele apareceu Conversando com o Sengoku Quando ele renunciou Do cargo de almirante da frota Ele também apareceu ali Quando o Garp estava conversando Quando teve a luta Entre Roger e Sheik E ele está perguntando Se eu acho que o Kong Por ter o maior cargo da marinha Seria o marinheiro Mais forte Bom Kaique Fica meio implícito Que geralmente Os poderes estão diretamente ligados Ao patamar A hierarquia que você alcança Dentro da marinha Eu acho que o Kong É sim um dos caras mais fortes Porém o mais forte Eu não consigo te dizer Somente olhando ele uma vez Para mim Por enquanto os mais fortes Estão entre Sengoku e Garp E depois vem ali Todos os almirantes E o Sakazuki Mas o Kong ele deve ser muito forte Ele deve ser brutal de força E talvez nem Akuma no Minha Somente força bruta Mesmo igual o Garp E eu também sou muito curioso Quanto a esse personagem Mas não dá para deduzir nada Vendo ele duas ou três vezes Na tela O Pedro perguntou aqui Uma pergunta bem interessante Quais são as chances De rolar um prólogo Assim que acabar o One Piece Mostrando quem sabe A história de Garp Sengoku Roger O Barba Branca Seria o Zero Piece Na verdade O Oda já disse em uma entrevista Que ele tem muita vontade Após o término De One Piece De escrever essas histórias Então as chances São bem altas Ele disse que ia contar A história do Garp E do Dragon Obviamente que do Garp Acaba entrando o Roger E acaba entrando o Sengoku Agora do Dragon A gente não sabe Nada dele ainda Mas deve contar Toda a história De como ele conheceu A mãe do Luffy A sua juventude Aquela época ali Dos Rocks Que deve ser mostrada Agora nesse ponto Mas ele deve se aprofundar mais Então sim O Oda disse que Quer escrever essas histórias Podem comemorar Porque eu quero saber Muito mais Desses personagens Como perguntaram Por exemplo Do Bogard Vai mostrar quem sabe No Garp Como ele conheceu esse cara Como esse cara Virou o braço direito dele Seria muito legal Se aprofundar mais Nos personagens secundários Do One Piece João Miguel Silva Queria saber Como o Zou Na verdade Zunisha Anda sobre a água Essa imagem aí Uma imagem bem estranha Essas são as pernas De Zunisha Foi uma imagem oficial Desenhada Na One Piece Magazine E ele foi inspirado Em um quadro Pra quem não sabe Zunisha é inspirado Em um quadro Tá bem famoso Acho que de Salvador Dali Mas basicamente É isso aí O tamanho das pernas dele É um monstro Bem estranho Por isso que Acima do mar Parece que as pernas É curtinhas Mas não é não As pernas dele São gigantescas Mizu Water perguntou aqui Levando em consideração Que a recompensa De Gold Roger É 5 bilhões Qual seria a recompensa De Dragon Bom vamos lá A recompensa Desses monstros aí Como por exemplo O Barba Branca E o Roger Estavam bem próximos E o que acontece O Roger Executado há 24 anos Imagine se ele estivesse vivo O quanto iria progredir Esta recompensa O Barba Branca Tem uma recompensa Um pouco abaixo E ele estava vivo Até pouco tempo atrás Por que não subiu Porque meio que O Barba Branca Após a execução do Roger Não tem qualquer notícia De ele fazendo qualquer coisa Ataques Lutas Ele meio que sossegou Ele queria ficar com sua família Então ele estagnou ali A sua tripulação E sua recompensa Também ficou estagnada Aí temos Big Mom E Kaido Que ficaram naquele Pra conseguir territórios Tem que juntar exército Tem que conseguir gigantes Por isso as recompensas Também estagnaram Aí entra Dragon Que nesse período Não parou de fazer ataques Em nenhum lugar Desafiando o governo mundial Quem sabe Até mesmo Salvando ali Os cidadãos de Ohara Já viram esse vídeo Vou deixar o link Aqui no card Porque a mãe de Nico Rob E o professor Clover E mesmo os estudiosos de Ohara Podem estar vivos É uma teoria muito legal Dá uma conferência É quase um spoiler Galera Então assim Ele não parou nesse período A recompensa do Dragon Eu não consigo ver Como sendo menor Que a do Roger Eu não consigo Eu chuto que a recompensa Do Dragon Deve estar na casa De talvez 7 a 8 bilhões Eu não consigo ver A recompensa dele Menor que a do Roger Até porque O tempo de atividade dele Nunca parou Comparado por exemplo Com os Yonkos Que ficaram ali Meio parados Esperando o movimento De um e de outro Pra conseguir fazer Sua jogada Por isso Não aumentaram Suas recompensas Agora O Dragon Sempre na ativa Atacando governos Derrubando reinados Afrontando o governo mundial A recompensa dele Certamente Vai ser a maior De todo o One Piece Rafa Félix Perguntou aqui Se eu acho Que a fruta Do touro verde Do Green Bull Pode ser uma fruta Mais apelona Que a do Fujitora Ou do Kizaru Por isso que o Oda Tá aguardando Ele pra aparecer Por último Bom o Oda Ele gosta de jogar Com silhuetas Diversos personagens São apresentados Aí você fica Na expectativa De ter um baita De um visual É um personagem Bem engraçado Inclusive Eu sei como é Que é o visual Do Green Bull Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Depois disso daí Mas eu sei Como é que vai ser O visual dele já Se vocês quiserem Eu faço isso Quanto a fruta Pode ter certeza Que é uma das frutas Mais fortes Porque eu estava Fazendo uma história Do vídeo O vídeo de história Do Fujitora E tem uma passagem Que o Doflamingo Diz que tanto O Fujitora Quanto o Green Bull São consideradas Duas bestas Da marinha Ele nem citou Kizaru Akailu Nem nada Ele citou Que os dois Aqui são Poderosíssimos Então sim Ele deve ter Uma fruta Extremamente Absurda Se o Fujitora Consegue apagar Uma ilha Puxando meteoro O que esse cara Consegue fazer Tá bom Mas certamente Ele tem sim Uma fruta Apelona Kai Krim Perguntou Se você já assistiu Se interessei por Bleach Cara Eu já li Bleach O anime Eu não consegui terminar Eu dropei por conta Dos fillers Mas o mangá Eu terminei Gosto bastante De Bleach Teve aquela Queidinha Mais pro final Da série Mas é meio que Normal Acontecer isso Em grandes séries Quando se prolongam Demais E me pedem Pra fazer vídeos De histórias Tanto de Bleach E de Naruto Se vocês quiserem Mesmo que eu faça É só deixar nos comentários Que eu faço sim A Kobe perguntou Qual é a minha faixa de Jiu Jitsu Cara Eu sou preta de Jiu Sou preta de Jiu Tenho 25 anos De tatame Treinava na época Da Shinaya Aquela espalha de bambu Nas costas Que não podia Tomar água Fechava a janela Casca grossa mesmo Então era pedreira E eu sou apaixonado Por Jiu Jitsu Jiu Jitsu é o xadrez De corpo e mente Pra pessoas inteligentes Exatamente Se você quer praticar Um esporte Eu recomendo muito O Jiu Jitsu Você vai se viciar É legal demais Galera Tá Então Fica a minha recomendação Se você quer começar um esporte Procure uma academia de Jiu Jitsu Que Tenho certeza Que você vai se amarrar Tiago Silva perguntou Que diabos Barba Branca Fazer no navio Do Zebeck Sendo que ele só queria Uma família E ali claramente Era um ambiente Maldoso E traiçoeiro Pode ser Que o Zebeck Ganhou ele Num Dave Back Fight E aí ele acabou Seguindo Aquelas ordens Mas Foi meio que no início De carreira Apesar que ele já tinha Uns 30 e poucos anos Ali Assim Ele queria uma família Mas não necessariamente O Barba Branca Foi uma pessoa De toda boa Eles mostram Essa parte mais tocante De querer cuidar Da sua família Do seu vilarejo Mas ele era um pirata No fim das contas Tá Se ele não fosse um pirata Ele teria sido Sei lá Um pescador Só pra cuidar Da sua família Enfim Ele estava ali Com o Zebeck Porque ele tinha Algo em mente Quem sabe Conseguir riquezas Porque é dito Naquele outro navio Quando ele nem tinha Bigode Que ainda Acho que não era Do Zebeck Pode ser dali Que ele veio Talvez ele era um tripulante Nesse navio Olha só Agora acabei de fazer Uma teorinha Ele era tripulante Naquele navio Do Flashback Que aparece lá em Marineford Sem a bigodeira clássica E talvez O Zebeck Ganhou no Dave Beck Fight O Barba Branca Ali E ele teve que ficar Sob as ordens Do Capitão Dos Piratas Rocks Luiz Miguel Seuza fez uma pergunta Aqui de Boku no Hero Até que fiz uma perguntinha Será que Mirio Togata Vai recuperar A sua individualidade E o Naraka Vai saber O segredo Do One for All Bom ela vai saber Em algum momento Talvez não agora Por motivos de roteiro Mas Quando eles já forem Talvez uns heróis Mais profissionais Ou próximo disso Ela vai descobrir sim Agora Mirio Com certeza Ele vai recuperar Sua individualidade Certamente Tem que voltar Ele é um personagem Fantástico E eu estou muito curioso Para ver o seu retorno Magistral A criança que Maquino Segura no colo Na história de capa Pode ser filho do Shanks A galera Coloca muito essa teoria Pode ser filho do Shanks Pode ser filho do Shanks Sabemos que os pais Vampis São pouco ausentes Na verdade Ninguém que tem filho Fica com seu filho O Yasope Caiu no mundo O Dragon Nunca viu seu filho Ali Nem sabe O Luffy Nem sabia Quem era o pai dele O Roger Também preso O filho dele Nasceu Depois que já foi executado Pode ser filho do Shanks Pode ser filho do Shanks Sim Faz todo O sentido As idades deles São bem parecidas E o Shanks E o Shanks tem uma história Ali na aldeia Então Pode ser sim Seria bem interessante Se fosse o filho do Shanks Ali nas mãos de Maquino O Nicholas Mallet Perguntou aqui Se o Chique Leão Dourado Despertasse a Kumanomi Ele poderia levantar Objetos vivos Como Pessoas e Rei dos Mares Eu acho que não Porque esse é um Efeito contrário Da fruta dele Ele não pode Levitar Coisas vivas O seu despertar Ele não precisaria Talvez tocar nas coisas Ele tem que tocar Para levitar as coisas Acho que esse seria O despertar Da sua Kumanomi Ah Essa aqui Muita gente Vinícius Marques Colocou uma aqui em xeque Falando do Chique Leão Dourado Qual a fruta mais forte? A Fuafuanomi Do Leão Dourado Ou a Zuxi Zuxinomi De Fugitora Na minha opinião A do Fugitora Porque ele consegue Inverter a gravidade E fazer a mesma coisa Que o Chique faz Levitar Então A fruta dele faz As duas coisas Agora No confronto direto Entre um levitar E o outro Puxar para baixo Usando a gravidade Aí vai pela determinação E força De cada um Eu acho que o Chique Talvez leve um pouquinho Mais de vantagem Por já ser um cara Bem experiente Mais velho Lutou com muita pedreira Mas o Fugitora Seria uma luta e tanto Viu galera Uma luta e tanto Mas no quesito De Akuma no Mi A do Fugitora Para mim ainda É a mais poderosa Justamente Porque ele consegue Levitar um navio de guerra Já vimos ele fazer isso Então ele tem Duas frutas Basicamente em uma Bruno Soares perguntou Qual o melhor arco De Hunter Versus Hunter Na minha opinião Eu acho que é o arco Do barco da baleia Mentira Esse arco está terrível Pô Arco das Quimeras Acho que para mim É o melhor arco Indiscutivelmente De várias séries Se você colocar lado a lado Esse arco Foi sensacional Então o arco das Quimeras Sem dúvidas Nenhuma Para mim Um dos maiores arcos De todos os tempos Jean Augusto perguntou E uma batalha E uma batalha até a morte Quem eu acho que ganha O Deus Bug Ou Condoriano 100% Putaço Eu acho que na verdade Quem perde é o mundo Porque vai ser destruído Não dá Esses dois aqui se confrontando O mundo seria praticamente Apagado De sua existência Vitor Santo perguntou Qual a individualidade Eu achei a pior De Boku no Hero Tem umas individualidades Bem estranhas Eu acho que a pior No contexto É a da invisibilidade Por que que eu acho É uma individualidade boa Se você for para pensar Por conta de filtrações Mas ela não consegue Voltar a sua forma normal Não consegue se olhar no espelho É uma individualidade Que deve sofrer bastante Você se olhar no espelho E não conseguir se ver nunca Aí se você me perguntar One Piece Seria uma Kombi Que eu gostaria de ter Mas justamente Para você ter o controle De ficar invisível Ou não Então eu acho que Uma das individualidades Que eu não gostaria de ter É de ficar invisível Para sempre Fabrício Ferrer perguntou Aqui Qual foi a motivação Para mim fazer o canal Fabrício Teve duas motivações Principais Primeiro foi minha coleção O canal começou Que eu queria mostrar Minha coleção E eu não tinha Amigos Então quando eu criei o canal Eu sempre falei Que eu queria fazer amigos E até hoje É para isso também Eu quero fazer amigos Então foi basicamente isso Uma motivação De procurar gente Tinha os mesmos gostos Que eu Porque eu já disse isso Diversas vezes Quanto mais velho você fica Mais difícil fica De você encontrar pessoas Com gosto parecido As pessoas estão muito ali Centradas Focadas em casamento Em filhos Em pagar contas Em conseguir trabalho Não tem tanto tempo Assim E eu senti essa falta Então esse foi o primeiro motivo E eu cheguei um tempo Que eu parei o canal O segundo motivo Foi tristeza Eu fiquei um momento Muito triste da minha vida E o canal me ajudou A superar muito isso Porque eu falava De uma coisa que eu gostava Uma coisa que me alegrava Tá Então foi uma coisa Que me ajudou bastante Num momento bem ruim Da minha vida E acho que basicamente Essas são As duas Os dois fatores Que me fizeram ter Esse canal Talvez um dia Eu conte essa história Pra vocês Eu conto de diversos personagens Talvez eu conte um dia A minha história pra vocês Que eu tenho certeza Que vai ser Inspiradora Pra muita gente Vai fazer você Reavaliar um pouco A sua vida Quem sabe um dia Eu conto essa história Pra vocês O Willy Bean perguntou Se tem um limite Pro quanto o Luffy Consegue esticar Tem um limite sim Vimos isso basicamente Lá em Holy Cake Quando ele está preso Ali nos livros De Moldork Ele começa a girar 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 E lá que ele quer sair E começa a se romper Ali a pele dele Então sim Ele tem um limite De quanto ele pode esticar Acho que é isso galera Bastante pergunta né Queria responder todas Infelizmente o tempo é curto Não ficaria horas e horas Aqui respondendo todas as perguntas Talvez amanhã eu faça uma live Ok? A gente faz uma live Bate um papo Depois do capítulo De One Piece Ali a noite Umas sete horas da noite Eu faço uma live E aí a gente pode conversar melhor Tirar todas essas dúvidas Mas se você não foi respondido Não desista Manda sua pergunta Para o próximo SBS O link está aqui embaixo Clica na comunidade do canal Deixa sua pergunta E a gente vai responder Uma hora encaixa Uma hora eu consigo ler aqui São várias perguntas E eu fico muito feliz De ter esse engajamento Essa proximidade Com vocês Tá bom? Muito obrigado Por ter assistido Todos os vídeos Por deixar like Por comentarem Por me mandarem mensagem Aliás Manda mensagem lá no Instagram Pode mandar lá Que lá eu consigo responder As suas perguntas Mais rapidamente Então é isso galera Valeu por assistirem Fiquem ligados Até os próximos vídeos Fui